MC Samuca na voz, juntamente com GS, rei do beat, pega a fita Vou esperar pra te dar um não, tudo que eu queria era o seu coração Vou esperar pra te dar um não, hoje eu tô quebrado e amanhã tô de patrão As coisas vão mudar, eu vou te dar o troco, hoje eu tô no chão e amanhã tô lá no topo Pra muitos nessa vida você vale o que cê tem, se você não tem nada te tratam como ninguém O mundo girou e olha o que aconteceu, eu era excluído, hoje quem te exclui sou eu Não me queria, me chamava de quebrado, hoje corre atrás porque eu desfilo de camarão Vou esperar pra te dar um não, tudo que eu queria era o seu coração Vou esperar pra te dar um não, hoje eu tô quebrado e amanhã tô de patrão Essa história é um fato, não é uma ficção Moleque não tinha nada, hoje tem tudo em suas mãos Essa história é um fato, não é uma ficção Moleque sonhado, hoje conquistou o mundão Mas a vida não é fácil, eu aprendi a ser forte Meu ler era de bike, hoje só cama de poche Vou esperar pra te dar um não, tudo que eu queria era o seu coração Não vou esperar pra te dar um não, hoje eu tô quebrado e amanhã tô de patrão Todo que eu tô